Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Em Portugal, os preços mais atrativos continuam a levar portugueses a atravessar a fronteira para fazer compras em supermercados espanhóis. Mas a diferença tem se esbatido e é sentido apenas em alguns produtos, como os de IZN e de 300. Os portugueses continuam a atravessar a fronteira para fazer compras em supermercados espanhóis, apesar da diferença dos preços se ter vindo a esbater, alguns produtos, como os de higiene ou detergentes, continuam a compensar. Basta só lembrarmos que o IVA em Espanha é menor que em Portugal. Vai muito do gosto da pessoa. Prefere mais um produto nacional e refiro-me a carnes e peixe, mas, por exemplo, aqui o peixe realmente é mais barato que em Portugal. Faz logo compras para um mês e tal, um mês, um mês e meio. Neste tudo, naquele carrinho e nestes dois carrinhos, se calhar poupamos aqui 100, 120 euros ou mais. A diferença dos preços já não é muita, não é por aí. É mais por gostar dos produtos. Há determinadas coisas que me habituei e continuo a vir buscar. Também moro aqui perto. No combustível já não é muita diferença. Neste momento não existe muita diferença. Mas no gás sim. É uma diferença louca. Uma garrafa de botano aqui custa 10, 12 euros mais barato do que custa em Portugal. E esse é um dos motivos que faz com que as pessoas se desloquem em Espanha. A 31 de dezembro, o governo espanhol acabou com o subsídio temporário de 20 cêntimos por litro concedido nos combustíveis. Ainda assim, o comércio em Ayamonte, no sul de Espanha, sobrevive maioritariamente pelos portugueses que vivem no leste Algarvio e atravessam o rio Guadiana. O ex-presidente brasileiro, Michel Temer, afirmou que a Lua da Silva tem condições para garantir um governo harmonioso. Deu sinais claros na abertura ao centro político, que resultou na entrada de vários partidos na sua base de apoio. Eu fiz uma imagem pautada até pelo exemplo de Portugal. Quando fez uma transformação chamada Revolução, fez a chamada Revolução dos Cravos. E cravo, para mim, foi o que eu disse aí, é um sinal de tranquilização, de paz, de harmonia. Essa é a ideia da flor. E daí, por que eu fiz esta conexão, dizendo que no Brasil também nós precisamos de uma Revolução de flores, uma Revolução das rosas ou dos lírios. E eu acho que o Brasil pode caminhar para isso. O Brasil sempre teve muitos problemas sociais, econômicos, políticos e sempre superou todos eles. Como está superando neste momento também? Talvez, por isso que eu digo, agora vamos trabalhar com as flores. Agora elegeram-se, ou reelegeram-se, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, que tem bom diálogo com o governo. Eu tenho a impressão que vão harmonizar a atividade, legislativo e executivo. Eu não sei penetrar na intimidade do Partido dos Trabalhadores, não sei o que pensam. Mas eu acho que eles começam a ter consciência de que é preciso esta harmonia interna no Brasil. E, portanto, os partidos todos querem colaborar. Você vê que os partidos, há muitos partidos presentes no governo. Eu acho que essa harmonia vai surgindo pouco a pouco. Nós vamos ter paz no Brasil. E acho que Portugal até é um bom exemplo para o nosso sistema. Você veja que aqui vocês têm um presidente, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa, de partidos diferentes que harmonizam a sua atividade em favor do país. É o que há que ser feito no Brasil. O antigo presidente brasileiro Michel Temer criticou os pedidos de impeachment contra Lula da Silva dias depois de tomar posse. Eu penso que nós precisamos superar um problema grave no presidencialismo brasileiro, que é o número imenso de pedidos de impedimento a todo momento. Aliás, agora, o presidente Lula acabou de assumir e já há pedido de impedimento dele. Enfim, pegou moda no Brasil. Eu acho que o semipresidencialismo, tal como ocorre aqui em Portugal, na França, na Espanha, de igual maneira, na Espanha é mais parlamentarismo definitivo, né? Mas o fato é que ele ameniza as questões políticas que o presidencialismo naturalmente encerra. Nós tivemos exemplos, nós temos 35 anos da nova Constituição, já tivemos dois impedimentos. E inúmeros pedidos de impedimento. E não só o impedimento cria trauma, como os pedidos de impedimento. Sabe que eu fiz uma pesquisa, uma ocasião? Desde o tempo do presidente Itamar Franco, houve mais de 495 pedidos de impedimento. Então, nós precisamos superar esse problema. Daí o semipresidencialismo. Ora bem, pergunta-se, mas é para agora? É para 26? Não, é para 30. A imagem, a ideia que se tem é que pelo menos deva ainda manter dois mandatos, que quem foi eleito agora tem direito à reeleição e não pode ver obstaculizado esse direito. E eu acho que seria útil para o Brasil. Eu sei que de vez em quando há uma certa resistência a isso, mas eu acho que se superássemos as resistências, volto a dizer, seria utilíssimo para o Brasil. O impeachment é um processo político, não é um processo jurisdicional. Tanto que não é incomum que, digamos assim, chegando no Senado, o Senado possa dizer, olha, tem todas as provas conducentes ao impedimento, mas não é útil para o país. Veja que é um julgamento político, não é um julgamento jurisdicional. E por isso mesmo que eu confesso, estou sendo insistente, mas eu prego uma mudança do sistema de governo para acabar com esses traumas. A todo momento tem pedido de impedimento no país. O juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil considerou que o país viveu um momento surreal com os ataques às sedas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu penso que os atos terríveis, sérios, o episódio sombrio de 8 de janeiro, na verdade, unificou o país. Depois da destruição da sede dos três poderes, do poder legislativo, da presidência da República e do Supremo Tribunal Federal, e que o que nós vimos foi uma união dos brasileiros, uma união dos poderes, uma união dos governadores em torno da democracia e da própria governabilidade. Nós precisamos regulamentar as redes sociais, sobretudo para que não sejam disseminadas mensagens de ódio, de preconceito e também as fake news, que são extremamente perniciosas. Mas eu estou convencido de que, embora seja importante que os distintos países ou estados soberanos editem legislações nesse sentido, é preciso que haja uma regulamentação a nível internacional. O presidente do Tribunal de Contas brasileiro pediu eficiência ao governo de Lua da Silva na avaliação dos gastos públicos. E reclamou uma auditoria mundial das políticas públicas de ambiente para que sejam cumpridas as metas de sustentabilidade. O equilíbrio fiscal pode se dar de duas maneiras. Ou controle da receita ou controle da despesa. O ideal é que se faça um mix das duas coisas. Nós temos defendido que o governo faça uma avaliação da eficiência do gasto público, fazer mais com menos. É absolutamente possível se ampliar o gasto social desde que haja um corte de gastos em setores que o governo considere que podem ficar para um segundo momento a atenção. O Brasil, historicamente, se destacou como um ator na proteção do meio ambiente. Nos últimos anos, infelizmente, houve retrocessos no nosso país, mas isso não significa que todas as instituições do Estado brasileiro estavam engajadas numa postura de negacionismo. O Tribunal de Contas da União é uma das instituições que se manteve firme na defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Nós queremos medir em cada país como estão as políticas públicas, o financiamento por meio de orçamento público e a governança dessas políticas públicas. A partir do estabelecimento desses indicadores, nós teremos capacidade de ter um mapa do mundo com a verificação de cada indicador, como cada país está se saindo. O primeiro-ministro de Portugal considerou que a missão militar portuguesa na República Centro-Africana constitui um fator de credibilização das Forças Armadas. Costa defendeu que estão garantidas as condições operacionais após a saída das tropas francesas. Em dezembro alteraram significativamente as condições de desempenho da nossa missão com a partida das Forças Armadas francesas e foi necessário que as Nações Unidas assumissem um novo papel no conjunto deste campo, nas condições que eram criadas para prosseguirmos a nossa missão e também a negociação que era necessário estabelecer com a República Centro-Africana. E por isso fiz questão, passado logo o que possível, de vir cá pessoalmente para poder testemunhar se essas condições estavam preenchidas e como é que poderíamos continuar a desempenhar esta missão. Felizmente, acho que as condições estão preenchidas. Esta missão, que se iniciou em 2017, é uma missão nova no tipo de missões nacionais destacadas que as Forças Armadas portuguesas desempenhavam, mas tem sido ao longo destes anos um fator de grande credibilização e de prestígio das nossas Forças Armadas e sendo vocês a 12ª rotação, essa tem sido um contínuo ao longo destes anos. E queria, por isso, agradecer-vos, porque obviamente sempre um motivo de grande orgulho para um Primeiro-Ministro chegar onde quer que seja, seja à Lituânia, seja à Roménia, seja ao Afeganistão, seja ao Iraque, seja aqui à República Centro-Africana e ouvir sistematicamente ou da entidade multilateral onde servimos, ou das autoridades locais a dizer muito obrigado, estamos muito agradecidos ao que os portugueses fazem. O BPI de Portugal disse que tem cerca de 2 mil créditos à habitação de clientes elisíveis para a reestruturação ao abrigo do regime legal. Pretende facilitar a revisão dos empréstimos penalizados pelo aumento das taças de euro. Este é um enquadramento que nós temos para o ano de 2022 e que obtivemos um resultado líquido em Portugal de 31%, que aumentou 31%, por isso um resultado líquido de 235 milhões de euros, consolidado de 365 milhões de euros, que aumenta 19% comparando com o mesmo período do ano passado, e, como eu já referi, os compromissos e os prémios que recebemos. Em termos da nossa atividade comercial em Portugal, aumentámos o crédito em 6%, por isso mantivemos o apoio às empresas e às famílias de forma significativa em 22%. Um terço da nossa carteira é abrangida pelo decreto de lei. Um terço. Até agora, e acredito que esta situação venha a agudizar-se, ou seja, venha a aumentar, e nós preparámos-nos, preparámos uma máquina interna para dar uma resposta muito acima do que aquela procura que estamos a ter, tivemos 1% da carteira de clientes contactaram o banco e são elegíveis. Por isso, não só contactaram o banco e são elegíveis. Perguntam vocês, e os que não são elegíveis têm soluções? Sim. Nós vamos responder a 100% dos clientes que nos abordarem. Eu não digo que não me interessa as negociações com o sindicato. O que eu digo é que não vou ficar à espera das negociações com o sindicato para fazer o meu caminho. É uma coisa completamente distinta. Por isso, eu não vou ficar a aguardar, porque se eu ficar a aguardar, quem se prejudica e quem é avaliado negativamente sou eu pelos meus funcionários. É isto que eu quero dizer. Não quer dizer que eu não esteja na mesa de negociações, que eu não vá fazer o meu melhor. Agora, é assim, no mínimo 4% eu já pus a fasquia. Eu penso que tem que haver seriedade quando se está a negociar, que as negociações ou são feitas à porta fechada, ou então nós convocamos uma conferência de imprensa, sentamos aqui todos e negociamos em aberto. Por isso, eu não acho correto fazer isso. E a prova que não estavam certos, eles conheciam os meus 4%. Os sindicatos conheciam os meus 4% e tiveram à minha porta. Não pode haver esta ideia nem esta dicotomia que há o nós e eles, que é de um lado os sindicatos, do outro lado quem gera os bancos ou quem gera as empresas. Acho que é altamente negativo. Nós já podíamos ter evoluído sobre isso. Isso passou-se no século XIX. Em Portugal, o presidente do Santa Dertota disse que é reduzido o número de clientes com crédito à habitação em risco de incumprimento. Mas admitiu que haverá mais clientes a reestruturarem créditos caso os juros continuem a subir. É verdade. Isto tem um impacto muito grande em quem tem crédito à habitação e quem tem crédito à habitação que foi contratado nos últimos 4 ou 5 anos. Porque quem tem um crédito à habitação que foi contratado há 8 ou 10 anos, tendo em conta o que tem sido a amortização do crédito, é muito difícil que o salto da prestação seja realmente muito significativo. Mas quem contratou nos últimos 4 anos com um prazo de 30, 35 anos, naturalmente isto aqui tem aqui um impacto. E por isso, esta subida muito rápida de taxas, mesmo quando o crédito foi contratado, vamos imaginar há 3 anos, e que foi estressado dentro da que é que foi as exigências macroprudenciais, a subidas de 3%, o facto, e das pessoas terem dito, sim senhora, com uma subida de 3% eu consigo acomodar, o facto de ir a ser muito rápido, tem um impacto, naturalmente, no orçamento das famílias. Agora, e eu diria destas dos últimos 4 anos, estão a sofrer, naturalmente, um ajustamento grande no que é chamado o rendimento disponível aqui das famílias. Vamos lá ver o que é que está a contrabalançar isto. E sinais aqui contrários. Primeiro, o nível do consumo, como já falei há bocado em termos macroeconômicos, também da nossa economia, em Portugal, está a níveis muito elevados e nós estamos em pleno emprego. Enquanto nós estivermos em pleno emprego, pode haver aqui ajustamentos nas postações, mas não vamos ter aqui uma situação também muito complicada. E vocês veem, não é uma questão de estrangeiros, podem circular por Lisboa, que estão aqui para ir jantar fora a uma sexta ou um sábado de manhã, podem circular pela rua e continuamos a ver as pessoas com um nível, algum padrão de consumo, classe média e média alta, relativamente elevado, face ao histórico e à situação em que está a economia. Isto tem a ver com os níveis de poupança também que foram acumulados durante a pandemia. Nós não estamos, eu diria, nos bancos, pelo que eu ouvi na reunião com o Banco de Portugal, e no Santander não vemos nenhuma alteração relevante do incumprimento relativamente ao crédito da habitação comparando com meses anteriores e com anos anteriores e não tem nada a ver com o padrão que havia nos anos difíceis. Em Portugal, Leonor Rodrigues e a mãe, Isalina, são as últimas mulheres de Castro Laborreiro a cumprir a muda do gato da branda para a inverneira, ou o contrário, como manda a estação do ano. A mais ou menos mil metros acima do nível do mar, há já só duas mulheres que ainda cumprem uma tradição que diz-se terá milhares de anos. A transumância das brandas para as inverneiras em Castro Laborreiro conta com os cães batizados em Honra da Vila, que ajudam a abrigar o gado em tempos de gelo. A muda faz-se por um motivo de que temos o gado, e o gado aqui no Bram é muito calor, é o calor insuportável. Falta água, ela está muito calor, então lá em cima é muito mais fresquinho, há muita mais pastagem, há muitos campos, muita pastagem. Reclinda registra em verso o modo de vida que vê dissipar-se, porque não há já quem prossiga com a muda dos animais. Outras pessoas deixaram de ter gado, foi o motivo de deixaram de fazer a muda. Foi no Corral de Gonçalo, no lugar onde eu nasci. Tenho tantas saudades do tempo que lá vivi. Éramos muita mocidade, isso não vou olvidar. O tempo que lá passei, eu sempre vou recordar. Reclinda abandonou a muda em 2021. A saúde do marido e os cuidados de que precisa o irmão mais velho impedem-na de cumprir um costume, a que se habituou desde criança. Antes faço-lhe a caminha, boto-lhe o funinho lá na manjadeira, como lhe nós chamamos, e depois vou-lhe arrecolho-as. Elas conhecem, elas vêm todas para onde a mim. Elas estão a colar, agora que não estão aqui vocês, está mais... Mas estão a colar, chamam-as, para todas ter onde a mim. Por isso é que eu dou-me pena muito vender os meus animais. Sobram já só Leonor Rodrigues e a mãe, Isalina, a tratar da transumância. O ciclo cumpre-se duas vezes por ano, de acordo com as estações. Lá, por alturas da Páscoa, Leonor regressa à Brenda, onde ficará o gado até à próxima muda. Uma tradição que teme morrerá por estas bandas, quando deixar de a cumprir. De primeira pessoa de lugar à última, toda a gente mudava. Isto por aí, olha, ali por aquela vestida abaixo, era só vacas e carros de vacas e ovelhas, cabras, tudo. As galinhas no alto do carro das vacas, vinha tudo, coelhos, vinha tudo no alto dos carros. E agora? Agora não. Agora não vem fazer isso porque ninguém a faz. A minha emberneira é antelada, onde agora estou a viver. Era no carro das vacas que a muda eu ia fazer. Porque olha, cada um fixou em seu lado, eles acham que é isso normal. Agora também há muito... Antes a gente precisava mais porque havia muitos animais, precisavam tudo de coisas. Agora há menos animais, até muito mais alimento para lhe dar. Não nos preocupam. Resta o gosto, o hábito e o amor pelos animais para prosseguir com a transumância. Em Castro Laboreiro já só fica quem quer e são cada vez menos. Eu sempre fui habituada assim, já não faz diferença. E até acho estranho. Eu gosto de passar o Natal aqui e a Páscoa acima e não... É um hábito. Foi um hábito sempre, eu nunca deixei de fazer. Eu ia ver os meus outros vizinhos que já há muito tempo não via. O tempo anda para a frente, mas para trás não vai voltar. Passa tão devagarinho que nós não vimos passar. Eu passei chuva, passei neve, andava no monte com o gado. Mas também esses dias nunca se me hão olvidado. Faz parte da minha vida o que vos estou a contar. Eu só sei o que passei e não sei o que vou passar. Foram as informações de Oze, voltamos na quinta-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho